Você viu o cropped que a Anitta apareceu usando esses dias? Bom, eu trouxe a minha versão, que é bem parecida, e eu quero saber de vocês. Então, eu sou a Luana Jovores, que te ensino de maneiras descomplicadas a fazer lindas peças de crochê. Tô utilizando o fio Anne agulha 2mm. Vamos começar fazendo ali 3 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes, e 4 pontos ainda no mesmo espaço. Na próxima carreira, eu vou subir ali 2 correntes, e vou trabalhar um ponto pra cada um de base. Quando chegar ali no lequezinho do meio, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, e 2 pontos altos. Bom, você vai fazendo isso, medindo aí no seu corpo, ou no corpo da sua cliente, né? Até ficar certinho ali na parte do busto. Eu fiz algumas carreiras, e finalizei. Depois que a gente concluir essa parte, a gente vai começar a diminuir esse bojo. Então, ali, em vez de eu fazer os 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, eu vou fazer somente um ponto, uma corrente e um ponto. Onde eu coloquei os marcadores, que aí já se passaram 3 carreiras, eu vou fazer aumentos. E depois, eu não faço mais. Que é pra tentar deixar a parte mais reta. Crocheta, 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 e aí, eu já tô com o tamanho finalizado. Olha, ficou bem certinho pra mim. Bom, eu uni as duas partes com ponto baixo, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto. E aí, no meio, eu vou fazer o detalhe de um lequezinho, pra ficar bem parecido com o que ela tá usando. É bem simples, tá? Fazer essa peça. Parece complicada, mas eu vou ensinar com mais calma lá no meu canal do YouTube. Então, fiquem tranquilos. Mas, se você já sabe fazer crochê, já tem uma boa noção, pode ir dando pause, tirando o print que você consegue fazer com a maior facilidade do mundo. Passando algumas carreiras, olha lá que lindo que tá ficando. E agora, a gente vai fazer a parte de unir nas costas. Fiz aí, em torno de 50 correntes de cada lado. Pra mim, ficou até um pouco larguinho, eu acho que 40 ficaria legal. E a gente vai fazer o mesmo detalhe de leques. Que é três pontos altos, duas correntes e três pontos altos aí dos dois lados, da mesma forma, né? E depois, no cropped em si, a gente vai circular ele, carreiras, idas e voltas, na verdade, do mesmo jeito. Diminuir a partir ali da décima quinta carreira, se eu não me engano. E aí, agora, a gente vai fazer a parte do detalhe do espartilho. Confesso que essa daí, eu acho que eu tinha que ter usado uma cor um pouquinho mais clara, pra ele se sobressair. Mas, é só fazer três pontos baixos em cada pontinho. A alça é bem simples, oito correntes, e volta fazendo uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto. E aí, agora, eu quero saber se você gostou, se você achou fácil essa peça. E o principal, você achou que ficou parecido com a peça que a Anitta tava utilizando? Me deixa aqui nos comentários. Eu achei super lindo, simples de fazer, gastei apenas um novelo de Fiwani. Mas, você pode utilizar charme, barroco número quatro, que vai ficar maravilhoso. Lembrando que quanto mais grosso o fio, menos carreiras você vai precisar fazer. E olha que perfeição! É isso, gente! Beijo!